Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e nós vamos falar agora sobre Jorge Masvidal que vai substituir aí o brasileiro Gilberto Durinho na luta principal do UFC 251 na Ilha da Luta em Abu Dhabi. Mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixe de acionar as notificações e também dê o seu like que é muito importante para o crescimento do nosso canal, ok? Querido, Jorge Masvidal, falando da luta que ele vai ter aí com o Camaro Usman, falou também das negociações que ele teve com o UFC mas uma das coisas que me chamou muito a atenção é que ele disse que ele não está tão bem preparado como ele estava na luta com o Ben Einstein, é verdade. E aí eu pergunto para você, será que Jorge Masvidal está dando para trás? Será que ele está dando uma desculpa dizendo que não está fisicamente tão bem preparado para enfrentar o Camaro Usman? Pois é, Jorge Masvidal disse que não lutou aí de primeira instância com o Camaro Usman porque as negociações com o UFC estava muito ruim, o UFC estava aí oferecendo uma porcaria para ele, palavras de Jorge Masvidal, e ele não aceitou a luta, segundo ele, e eu acredito nisso, ele sabe dos números que ele pode gerar no UFC, ele sabe a quantia que o UFC ganha com isso, então ele não achou merecido o que o UFC estava oferecendo para ele, por isso ele pediu um valor bem mais acima e o UFC acabou não aceitando. Com a queda de Durinho para a Covid-19, o UFC teve que correr atrás dele e aí, obviamente, acabou cedendo um pouco aquilo que ele estava pedindo, o UFC não deu tudo o que ele pediu, mas chegou bem próximo, segundo palavras de Jorge Masvidal, ao combate.com, ok? Então, minha pergunta é, será que Jorge Masvidal está dizendo que não está preparado, tão preparado fisicamente, já imaginando aí uma derrota? Deixe seus comentários aqui embaixo, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fique com Deus!